Ah não, eu joguei o pet, ah... Eles estão jogando com o pet, ah... Aí é o pet, deixa eu... Eu sou um derreter o que estou liderando. Não, vocês vão ver agora. Ah, mentira! Ah, essa face é muito mal, velho! Não, não, não... É pai, é gofê, meu filho. Desgraça! Estou em terceiro. Porra, agora quando eu sei pegar a água, eu venho... O bicho me mata. Vou abaixar, meu Deus, então me atingiu. Ah, mentira! Vai pra cima! Vem ver aqui, ó. Vem ver aqui, ó. Vem ver aqui, ó. Vem ver aqui, ó. Vai ver o Vitor passando. Não, não, não. Vem ver o Vitor passando. Vem ver o Vitor passando. Bora, ó, mata alguém aí, você... Ó aí, ó aí, só eu, pô. Só eu pra... Ah, você? Pô, eu matei por dois, hein. Agora tu para, você não vai ver quem é. Não, vai pra lá, filho, vai pra lá. Ah, vai apagar a ordem. Eu tava mexendo no negócio aqui. Bora! Ah, velho. Cara, eu nem vou liderar, velho. Vocês vão ver, eu vou liderar agora. Eu que tô liderando aí, ó. Sai, fila da puta! Ô, velho, dá nem pro pé da água. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai.